Que maravilha, olha que lindo esse casal amando gente Quando um casal está amando, fica o tempo todo feito vaca e boi Mo, 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 eu te amo, mo, mo, mo Quando um casal está amando, fica o tempo todo feito vaca e boi Mo, 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 eu te amo, mo, mo, mo Trocam juras e mensagens pelo celular, até parece criança obrigando de amar Chucu, 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 chucuquinha, bebê, mo, moção Mas depois do casamento já começam as brigas, o mogito vai embora e o relixo fica É só pois se o cavalo entra em ação Relixando o tempo todo pela casa fora, o cavalo e a mula agora se ignoram E nunca mais aquele gesto de carinho Mo, 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 e nunca mais Mo, mo, mo É, no começo é lindo, tudo lindo Mas depois Quando um casal está amando, fica o tempo todo feito vaca e boi Mo, 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 eu te amo, mo, mo, mo Quando um casal está amando, fica o tempo todo feito vaca e boi Mo, 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 eu te amo, mo, mo, mo Tocam juras e mensagens pelo celular, até parece criança obrigando de amar Chucu, 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 chucuquinha, bebê, mo, moção Mas depois do casamento já começam as brigas, o mogito vai embora e o relixo fica É só pois se o cavalo entra em ação Relixando o tempo todo pela casa fora, o cavalo e a mula agora se ignoram E nunca mais aquele gesto de carinho Mo, 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 e nunca mais Mo, 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 mo Quando um casal está amando, fica o tempo todo feito vaca e boi Mo, 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 eu te amo, mo, mo, mo Ai, que coisa linda Quando um casal está amando, fica o tempo todo feito vaca e boi Mo, 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 eu te amo, mo, mo, mo